Ok, fez a reposição de bola, tá tudo bem aqui meu caro, tá saindo bem, já vem a equipe do Samateu, bateu de longe Na categoria sub-17, nessa seguida, lá vem o tipo de vitória de Xingu, arriscou pra ali o camiseta, é Benedito, arriscou ali, tirou novamente pra Raul, arriscou de longe pela esquerda, ela traga Ali do lado, pra Luiz Felipe, vem com ela novamente, é Raul tocou na minha cancha, foi travada ali pela saia, olha a bola vai passando Ah, vem batendo por ali, o jogador que era justamente Carlos Júnior, defendeu o Raulzão Foi ridículo a sub-15 Aí o jogador número 7, o jogador da vitória de Xingu Guilherme Vitória do Xingu através do jogador, que é justamente ele, o Guilherme bateu, defendeu, o Wanderson novamente pipocou O jogador Guilherme, chega o goleiro, o Wanderson Venceu direito, não consegue, é da bola feita por comentário de Xingu através do jogador, Guilherme É de vitória do Xingu Guilherme, Guilherme, camiseta número 7 vai lá e abriu pra cá no segundo tempo Agora, vitória do Xingu Um, São Mateus, zero Ok, então o tentador da equipe do São Mateus ali pela meia cancha, já vem cobrando O jogador, camiseta número 10, Carlos Júnior, perdeu bola Lá vem Benedito Gol É de vitória do Xingu Benedito, Benedito, Guilherme, camiseta número 10 Olha, não dá pra fazer não Ah, vem a equipe de São Mateus através do jogador, temos o primeiro jogo, ele na segunda Vai até na trave, a bola se perde pela linha lateral Tocou novamente ali pro jogador Hilde Vieira É mais um homem quadro, o goleiro Linha Mas tá se arriscando muito, hein, Júnior Olha aí, ó Tocou ali pro jogador, que é justamente ele, o Neto Neto vem com ela, arriscou, defendeu Hilde Não conseguiu dominar, ela fica com a vitória do Xingu através do jogador O Guilherme fica na zaga de São Mateus O Hilde vem com ela, tocou Gol Gol É do São Mateus Rodrigo Ribeiro Rodrigo Ribeiro, camiseta número 3 Diminuído pra cá Agora, vitória do Xingu tem dois São Mateus tem um Gol Ô meu cara, Leviton Acabei tocando a bola por ali Guilherme no gol Gol É de vitória do Xingu Guilherme Gol Lá vai o São Mateus através do jogador O camiseta número 11, bater o gol 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 O laço O gol do número 11, Rodrigo Nascimento para a equipe do São Mateus Gol O gol do número 11, Rodrigo Nascimento para a equipe do São Mateus O gol do número 11, Rodrigo Nascimento para a equipe do São Mateus O Alisson O Alisson Gol Gol do São Mateus 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 Está de parabéns Agora é só correr para o Abraço Campeão, vitória do Xigu